Nesse vídeo eu vou te mostrar uma disputa literalmente épica das melhores skins dos Brawlers épicos. Eu fiz várias enquetes no canal pra gente descobrir. Na primeira fase ocorreram 6 batalhas. O Booros ganhou da DJ3M. A Piper Lunar ganhou do Stu Abóbora. O Frank Cavaleiro Espectral ganhou da Pan Rainha Má. A Bibi Heróica ganhou da Bea Besouro. O Edgar Orochi ganhou da Nani Sininho. E o Griff Recordista ganhou do Groenstein. A skin da Bonnie foi direto pra final por ela não ter um par. Na segunda fase ocorreram 3 batalhas. A Piper Lunar ganhou do Booros. O Frank Cavaleiro ganhou da Bibi Heróica. E o Edgar Orochi ganhou do Griff Recordista. E a grande final ficou assim. Em quarto lugar ficou a Bonnie Imperatriz. Em terceiro lugar ficou o Edgar Orochi. Em segundo lugar ficou o Frank Cavaleiro Espectral. E a skin mais bonita de todos os Brawlers épicos é... Piper Lunar.